Vamos lá, gente. Meu Deus, tem porção aqui, velho. Tirar a pena. Essa porção de quê? Porção de cura. Dá um. A Elytra! A Elytra! Mano, eu tenho uma Elytra, velho. Eu tenho uma Elytra. Caramba, velho. Mano, eu tenho uma Elytra agora, velho. Como é? Agora eu vou me matar direto, né? Tem uma Elytra, velho. Agora eu posso vai... Oxi, agora eu posso vai igual passarinho. Ó. Eu vou mostrar pra vocês. Peraí, eu nem tinha pensado nisso na hora que eu fui construir a casa. Só pensei nisso agora. Olha isso, mano. Deixa eu mostrar pra vocês. Um Rex aqui. Olha o Rex. Eu posso sair voando. Só que aí eu preciso de um lugar. Tô gravando, pai. Agora, a hora de testar. Vamos ver se funcionou, galera. Meu Deus. 3, 2, 1, e... Uaaaaaah! Caramba, eu tô tomando dano, velho. Meu Deus. Eu tô tomando dano. Eu tomei dano, velho. Caramba, eu tomei dano. Olha o meu cabelo de dragão, ó. Melhor armadura. Olha isso, mano. Tá com o cabelinho de dragão. Oi, uu. Ai, uu. Meu Deus, galera. Esse foi...